O que é que vai ficar me? Então, volta ao que eu estava dizendo O que é que vai ficar me? 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 O Biel, o Biel Foi 5-3, né? Foi 5-3 Mas vai ter A hein? É A, aham Não tô nada bom Tem... tem base aí Eu vou ouvir daqui O Sniper tá ralfado Tá vindo caminhão Já tô mirado Peguei Como assim, caminhão? Ah Hã? Sim Tem um fundo aqui Peguei o Sniper, Lucas Peguei o Sniper Eu vou dar uma poluzinha Fica aí Fica aí Pode ir, Taqui Deixa eu ver aqui sozinho comigo Ah Peguei Cuida Só tira a costa do caminhão aí, galera Tem mais um aí, Bianca Recorre, recorre Tá fundo, fundo lá Peguei um MF Peguei um MF Peguei um MF Olha esse bug, olha esse bug Estão indo Estrela, Estrela, Estrela Estrela, Estrela Ah não, tem mim não Fica a camp Biel Dentro do meio MF, MF, MF Fica a camp Biel Que eu vou subir B Subiu o café, hein? Eu acho Estou ouvindo Café Casa mata, hein? Vamos, tadinho Vamos, tadinho Vamos, tadinho No show Eu vou Vou bugar a granada aqui C5, C5 aí, tadinho C5 aí, tadinho C5 aí, tadinho Olá Melhor raijado em dupla Valeu a time A time Tá mudando o sotaque já, hein, mano A time A time Tá me dando noia É sensual, já Demais, cara Não, pelo amor de a música Que tá me dando noia Pelo amor de a música Como assim? Se tiver, grita já O time Não é time É o time É time Time Saúde Tá tudo fundo A? Não Vai vim, vai vim um café Uhum A vida nem entrou no café Eita, o Snipe tá fundo A Cuidado Não deem a cara pra janela Tá no café, Lucas? Tá no café, vou dar prepare aqui Peguei Peguei Tem dois fundos aqui, ó Um Sniper Olá Foi aí pelo caminhão? Foi? Aham Peguei o M&A Corre, corre, tadinho Tem dois Jogada Devei Boa Boa ou time? Janela, Janela Time Eu vou dizer que marotoso Lucas, 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 Lucas Larguei o caminhão Já tô, já tô Já tô Ó, TK, fundo A Ah, Lucas MF, 3MF Não, não, não Recua Uh Ai Ah Toma 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 Alguém pega meio Toma 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 não consigo virar o time o time tu é casa mata pianka se eu não posso dar um beck aqui Alex, mais fácil mais um o caralho me cagou me cagou aiii encalei, encalei, encalei socorro boa bianca porque eu sou sempre o azar o meu deus gole todo mundo vai o cara puxou faca que nível o cara puxou faca não é a ajuda eu tenho a ajuda Lucas, Lucas, eu larguei 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 ah, bugou ali, mano ah, meu Deus vão querer virar, quer ver? não sei matou que tava no balcão, ela tem um retai não tem nada aqui o caminhão passou vamos subir em meio café tem aqui aqui aí do mundo o papel é realmente meu deus é o onde o avalando ele já sabe que sair não sou o amor o fundo bianca se eu não entrar lá a gente a gente conhece as pessoas não te conhece no dia que eu fui mandar um pm e tipo tava escrito tudo na hora de eu mandar eu sei lá como é que eu perdi f1 meu deus vai passar para o bom não é que tá com a sorte mano só tô dando realmente nele tem c5 ali no chão né peraí eu tenho granada ainda peraí não deixa eu tomar do meio por favor tem um bombe af já tem dois ataques eita o time verdade e vai no fundo caguei ai eu não vi morri não faz isso não biel você não puxa snipe ainda de troca não véi fodinho que feio vai ficar de castigo eu tomei de c1 eu tomei de c1 oi eu tomei de c1 do pb Puta merda Não, ainda Calma todinho Boa todinho Balcão, balcão Calma todinho Calma, relaxa Se carrega Ele vai plantar agora Tava bom 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 Boa todinho Fez o dele escolar Eu vou 5 a 0 Eu venho já